Deus vem iluminar, Deus vem iluminar Esse coraçãozinho com muito amorzinho Deus, Deus vem iluminar Deixa o meu amor chegar, deixa o meu amor chegar Eu olhei pro rosto dela, tem a vida no altar Se ela quiser parar, pega aqui nas minhas mãos Hoje eu quero te abraçar, hoje eu quero te beijar Se ela quiser parar, pega aqui nas minhas mãos Hoje eu quero te abraçar, hoje eu quero te beijar Deixa o meu amor chegar, deixa o meu amor chegar Deixa o meu amor chegar, deixa o meu amor chegar Eu olhei foi pros seus olhos, ele brilhava muito Com cabelo no seu rosto, morrendo de vergonha O amor que você tem, é do coração O amor que você tem, é do coração Deus merece toda a glória, Deus merece toda a honra Agradeço o Senhor, Ele me abençoou Deus merece toda a glória, Deus merece toda a honra Agradeço o Senhor, Ele me abençoou Você é o meu amor, você é o meu amor Hoje eu senti sua falta, você não me ligou Mando beijo pra você, você não me ligou Mando beijo pra você, hoje eu vim te ver Você é o meu amor, você é o meu amor Hoje eu senti sua falta, você não me ligou Mando beijo pra você, você não me ligou Mando beijo pra você, hoje eu vim te ver Deus, Deus, vem iluminar Deus, vem iluminar Deus, vem iluminar Vem iluminar Vem iluminar Só Deus pode fazer Deus, vem iluminar Deixa o meu amor chegar Deixa o meu amor chegar Eu olhei pro rosto dela Tem a vida no altar Se ela quiser parar Pega aqui nas minhas mãos Hoje eu quero te abraçar 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 Hoje eu quero te beijar Deixa o meu amor chegar 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 Eu olhei foi pros seus olhos, ele brilhava muito Com cabelo no seu rosto, morrendo de vergonha O amor que você tem, é do coração O amor que você tem, é do coração Deus merece toda a glória, Deus merece toda a honra Agradeço o Senhor, Ele me abençoou Deus merece toda a glória, Deus merece toda a honra Agradeço o Senhor, Ele me abençoou Você é o meu amor, você é o meu amor Hoje eu senti sua falta, você não me ligou Mando beijo pra você, você não me ligou Mando beijo pra você, hoje eu vim te ver Você é o meu amor, você é o meu amor Hoje eu senti sua falta, você não me ligou Mando beijo pra você, você não me ligou Mando beijo pra você, hoje eu vim te ver Deus, Deus, vem iluminar Deus, vem iluminar Deus, vem iluminar Vem iluminar Vem iluminar Só Deus pode fazer Deus, vem iluminar Deus, vem iluminar Deus, vem iluminar Vem iluminar Vem iluminar Deus 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 Deus, vem iluminar Obrigado.